Aí o Ertas, bateu pra dentro o Ertas na bandeja, sexta do Brasil! Marcelinho, o Ertas bate pra dentro, funciona a bandeja. Roford, aí o Ramon, na linha dos três, trabalha, gira no pé de apoio, procura a melhor opção. Roford, bateu pra dentro, vem o arremesso, a sexta do Roford. Giovanoni, segura a bola, Marcelinho Machado trabalha, seis segundos, lá vem ele, hein? Marcelinho, segurou, vem o arremesso pro Brasil, a sexta para o Brasil, Marcelinho Machado, mais dois pontos para o Brasil. Vem o Martínez, segurou, quatro segundos, vai estourar, hein? Roford, vem o arremesso, a sexta do Roford, um estouro ali no limite dos vinte e quatro segundos. Aí o Marcelinho, pra três, Marcelinho, sexta do Brasil! Aí o Marcelinho Ertas, todo mundo na Argentina ali, você viu a carinha do Julio Lamas. Ratsheimer, sexta do Brasil, Rafael Ratsheimer vai a quarenta e três, o Brasil. Recebe o Baez, ele vira a bola pro Roford. Aí Roford, bate pro Garrafão, lá vem ele, e a sexta, ele não tem nenhuma bola de três, o Roford, no campeonato, né? O passo picado, vem o Marcelinho Ertas, faz a finta, voltou, Marcelinho, capricha aí Marcelinho, pra três, pra três, a bola do Brasil! Aí o Ertas, Ramon acompanha, Marcelinho voltou, Marquinhos, liberdade, pra três, pra três, a bola do Brasil! Martínez, acompanha de perto o Ratsheimer, a sexta e a falta em cima do Camisa, número quinze, vai a cinquenta e dois, pode chegar a cinquenta e três. Busca o espaço Caio Torres, bate a bola o Ertas, lá vem ele, vem o tiro pra três, largou. Marcelinho Machado, lá vem ele, pra três, a bola do Brasil! Roford, lá no alto, ele vai no quinto andar, faz a sexta e recebe a falta, o Camisa 10 da República Dominicana. O Ramon acompanha, sete segundos, ele vai bater pra dentro, Marcelinho, Marcelinho do Brasil! Segura a bola, Ramon, lá vem ele, o tiro pra três, pra três, a bola do Ramon! Vem o Marcelinho Machado, as lágrimas do Marcelinho, segura a bola, mas o Brasil vai se classificar, vai zerar o cronômetro, vem a República Dominicana! O Brasil vai pra Londres no ano que vem! O Brasil vence a República Dominicana, oitenta e três para o Brasil, setenta e seis para a República Dominicana! Quinze anos depois, o Brasil confirma a vaga na Argentina, em Mar del Plata, no ginásio Ilhas Malvinas! O Brasil vai para os Jogos Olímpicos de Londres, em dois mil e doze! Aí a festa dos jogadores brasileiros na quadra, todos emocionados, todos se abraçam! E o Brasil confirma sua belíssima campanha, com uma derrota apenas! E o Brasil confirma essa vaga, tão esperada, tão sonhada, tão aguardada! O Brasil vai para os Jogos Olímpicos de Londres, Lamir! Que coisa, né? O que a gente vai dizer, né? Eu tô pulando com eles ali, sabia? O Jair, eu não vou falar nada mais, deixa eu passar um pouquinho! Aí a emoção de Vlamir Marques, dezoito anos, vestiu a camisa da seleção brasileira! O nosso comentarista bicampeão do mundo, vesta a geração do Brasil, confirmando a vaga para os Jogos Olímpicos de Londres! Um abraço do Thiago Splitter, um abraço agora do Marcelinho Hirtas!